As palavras do oráculo servem de aviso. Esparta cairá. Toda a Grécia cairá. E somente robustos navios podem salvá-las. Navios de madeira e uma maré de sangue de heróis. Só os deuses podem derrotar os gregos. Você se tornará um deus-rei. Pela nossa glória! Guerra. Guerra! Hoje dançaremos sobre as costas de gregos mortos. Ela vendeu a alma à própria morte. Vai trazer o inferno inteiro com ela. Leônidas e os bravos trezentos estão mortos. Já não lidei o bastante pelo seu sonho de uma Grécia unida, Temístocles. Um rei. Um marido. Deve vincá-lo. Eu atacarei os gregos com minha marinha inteira. Eles irão saber que preferimos morrer de pé. A viver de joelhos! Se a morte vier para mim, hoje estou pronta. Acalmem seus corações. Olhem no fundo de suas almas. Conquistem sua glória! Um vento cruzou a Grécia. Um vento de vingança.